Rapaz, eu consegui com muita luta, viu, Loares? Eu achei que o negócio não ia arder e ardeu. O Neto até me avisou que a pimenta era boa, mas como eu não conheço, eu acabei acreditando que a pimenta era suave. Não era, mas eu consegui me livrar ali com um copo de água, graças a Deus eu voltei ao normal. E você me fez uma pergunta antes do intervalo, se quem procura mais comida nordestina aqui onde nós estamos é o goiano ou o próprio nordestino? O Neto estava me dizendo que, na verdade, o goiano procura bem mais do que o próprio nordestino. O nordestino, naturalmente, ele já conhece, o goiano vem pela curiosidade. E como eu tenho muita dificuldade de fazer amizade, eu já sentei na mesa que vai pagar a minha conta da mesa de lá, porque eu vi aqui, inclusive esse caboclo aqui é um dos diretores da empresa, está sentando aqui para pagar a conta, eu vi pelo tamanho aqui do negócio dele, que pagar o tamanho, o bicho é grande, então ele vai pagar tudo aqui. Eu estava conversando com eles e aí aqui na mesa, Loares, eu já encontrei de lata o nordestino. Por que eu identifiquei? O nordestino, ele conhece o outro pelo cheiro, né? Ele bateu o olho ali, sim, deu uma cheirada, ele sabe que é do nordeste. E esse aqui que eu encontrei, não é o caso do Cairo, que é o cara que vai pagar a conta, mas é esse aqui que está do meu lado. Por que eu identifiquei? Mostra para o Loares. Olha aí, como é que eu não sei como é do nordeste, Loares. Olha aí esse detalhe. Na hora que eu bati o olho, eu falei assim, ó, gente, esse é da terrinha. Bati o olho, eu acertei. Agora, vocês vêm geralmente para cá, porque você estava me explicando, você gosta muito dos pratos, e naturalmente, o que chama a atenção é a carne de sol, que é uma carne de sol diferente, que não é a mesma que é feita aqui no estado de Goiás. É, não, a carne de sol aqui é do Caicó, já é a segunda vez que a gente vem aqui, né, eu, o Murilo, a gente trabalha junto, o Fabrício, a carne de sol e o cupim, que é muito especial. É o especial. É o especial da casa, é o cupim e a carne de sol. Agora, me conta uma coisa, quem é que paga a conta de verdade? Porque eu sei que você está numa tarefa difícil sentado com o chefe, porque o chefe está aqui na mesa, não vou identificar por causa de perseguição e sequestro, mas o chefe é que paga a conta? É, não, a gente organiza lá para pagar a conta do chefe, né, que... Quantos funcionários tem lá? O meu gestor, a gente tem que tratar bem, né? Você tem quantos anos de trabalho na empresa, meu filho? Eu estou com quatro meses. Está na hora de puxar o saco para garantir a vaga mesmo, viu? Porque se não pagar, acaba ficando... Está certo, você está de parabéns, viu? Obrigado. Passou do período probatório. Obrigado. Vai ficar, viu? Qual que é o seu cargo lá? Sou estagiário de engenharia civil. Não é mais, né, chefe? Passou. A partir de agora... Engenheiro civil. É? Engenheiro civil, tem que pagar a minha conta, está alta. Agora, deixa eu falar com o meu colega ali do Nordeste. Enquanto isso, o Neto está ali esperando a gente, ó. O pessoal já traçou aqui o feijãozinho, a farofa, o queijo. E aí, ô Loares, a gente vai sentar aqui do lado aqui do nordestino, raiz mesmo. Esse aqui é lá do Nordeste mesmo. Deixa eu tirar aqui para eu bater um papo com ele. De longe, eu já bati e vi a tatuagem. Você é de qual lugar? Teresina, Piauí. Teresina, Piauí. Agora, você procura realmente, assim, por uma questão cultural, você até me contou que aprendeu a cozinhar a comida do Nordeste para poder comer aqui, porque você sentiu diferença quando chegou. Desde que eu saí de casa, eu procurei aprender a fazer a comida do Nordeste, porque faz falta, né? O tempero, a carga do sabor, fica melhor. Aí, eu acabei aprendendo a fazer rabada, buchada, dobradinha, para poder fazer em casa. Qual que é a sua especialidade? Rabada. 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 Você é bom no rabo? Não, para fazer a rabada. Para fazer a rabada. Agora, me conta aqui, hoje, em Goiás, você procurando os lugares para comer, o que você mais procura que seja assim, é da minha terra e não tem? A panelada. A gente chama de panelada, a gente chama de dobradinha, né? A panelada eu procuro muito para comer aqui em Goiânia. E não acha? Não acha. Acha locais específicos. Eu aprendi a fazer porque são locais específicos que fazem e com o sabor que a gente tem. Aqui mesmo, a carne de sol tem o mesmo sabor que come lá no Campo Maior, Piripiri, no Piauí. Aí, aqui, compensa. Tem local que eu tenho que fazer porque o sabor é diferente. Tá aí, Luares. A gente vai se despedindo, mostrando essa... Dá tchau para todo mundo aí. O pessoal aqui, especialista em comer comida nordestina. Eu vou encerrar daqui agradecendo ao Neto por receber a nossa equipe e fazendo, claro, inveja para o Luares, fazendo isso aqui. Vou levantar essa carne de sol só para o pessoal do suíte ficar com vontade aí. Douglas, vai mostrando aqui e a gente encerrando. Neto, obrigado pela recepção aqui no seu local. Ô, maior prazer. Eu que agradeço. Sempre bem-vindo aí, Recall, Luares, todo mundo. Tá aí, Luares. Vai tudo para a sua conta. Metade da conta vai para a mesa de lá. A gente fica por aqui, beliscando um pouquinho mais do arroz diferente e mandando abraço para a galera do suíte. Valeu, Lolo. Tchau, Fred. Obrigado, obrigado, pessoal. E muito obrigado mesmo, viu? É, comida boa, né? Comida... Eu amo comida nordestina. E eu estou aprendendo, sabe o quê? É guardar arroz, feijão, farinha, essas coisas nas garrafas pet. É uma forma bacana. Você pode guardar, não pega caruncho, não pega... Não cresce nada. Você coloca lá a farinha na garrafa pet, coloca o feijão, coloca o arroz, tudo na garrafa pet ali, ó. Conserva muito tempo lá. Quem tem chacra, viu? Viu, Gilson? Gilson? Você que tem chacra, garrafa pet para guardar arroz, feijão, farinha, não entra inseto de jeito nenhum, viu? Aprendi lá com os nordestinos. Você pode colocar a farinha, o arroz, o feijão na garrafa pet, pode deixar lá na chacra seis meses, que está novinho lá, ó. Viu? Uma dica aí para você.